Olha esse sonho, boa tarde pastor, sonhei com um velho, ele era feio, mandando eu, porque tem um velho bonito, tem um velho feio, tem um velho que dá medo, né? Um velho mandando eu entrar com meu namorado dentro de um cemitério, isso quer dizer o que? Mamá, 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 cumba, feitiço, estão fazendo um feitiço? Que zumba para você, tem alguém fazendo, pode ser até oração contrária, crente orando na igreja contrário, é feitiço, ou seja, esse velho aí, e esse cemitério, sonhou com cemitério não tem outro, é fefe e titi só, só, depende, 90% dos sonhos com cemitério é feitiço, agora o restante depende dos detalhes, Detalhes tão pequeno de nós dois, lá pé, lá papai, lá papê, lá rá li rá li lê, lá rá li lá, então, estão fazendo uma cumbinha para você, estão fazendo uma cumbinha para você, é, irmã rinha, é, Estão fazendo um feitiço para destruir o seu relacionamento, esse velho aí é um espírito, agora deixa eu ver se ela falou sobre o velho, era um velho estranho, aí eu saí correndo com medo, pronto, é um demônio, é, Porque tem um velho que é um anjo, tem um velho que é um espírito bom, de familiar, e tem um velho que é demônio mesmo, mesma coisa é a velha, tem velho que é sabedoria, tem velho que é graça, e tem velho que é demônio, É esmulambada, espírito Maria mulambo, né, entonso, entonso, então menino, então menino, estão fazendo um feitiço para a sua vida, não dá certo, o sonho está avisando, o que é que você deve fazer? Quebra o feitiço e manda de volta, tá bom? É, o sonho está te avisando, tá? O sonho está te avisando, o sonho está te avisando!